Cristina Rocha vai ficar um tempo afastada do programa, tá na hora do SBT, em que apresenta ao lado de Marcão do Povo. A assessoria do SBT informou que a razão do afastamento foi a morte de um ente querido. A assessoria de comunicação informa que, reforçando a importante presença feminina na revista popular, tá na hora a partir desta quarta-feira, Márcia Dantas estará interinamente ao lado de Marcão do Povo no comando da atração, começa o comunicado. Por tempo indeterminado, a jornalista assumirá o lugar de Cristina Rocha enquanto a apresentadora não volta às suas atividades na televisão. Cristina está afastada por questões pessoais e pretende, neste momento, se dedicar à família após a perda de um ente querido finalizou. O Tá Na Hora é apresentado por Cristina Rocha e Marcão do Povo e vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 17h30. O SBT e a Warner Bros. Discovery acabam de fechar a coprodução da décima temporada de Bake Off Brasil, mão na massa. Um dos realities gastronômicos de maior sucesso na televisão mundial está de volta para sua celebrar dez edições em grande estilo e com novo elenco. Desta vez, o comando ficará com a carismática Fabiana Carla, que já foi apresentadora do Se Joga da TV Globo, e agora estreia no SBT. No júri, os participantes eventualmente terão a avaliação criteriosa e competente da chefe confeiteira Carole Crema e do chefe André Mifano. O programa terá seus episódios exibidos pela plataforma de Streamimax, e em seguida pelo SBT e pelo canal Discovery Home & Health. Primordialmente a atração promete novas e boas emoções na tenda mais doce do país a partir de agosto.